Oi gente, bom dia. Como está sendo aí a quarta-feira de vocês? A nossa quarta-feira está sendo correria porque as coisas ficou fechada, segunda e terça por aqui e a gente contando das coisas está aberto na segunda para fazer as coisas, para combinar o que estava faltando para a obra e estava fechado. Falei com vocês que a gente ia no horto na segunda-feira comprar as plantas, as pedras, terra para fazer lá o jardim de inverno e o horto estava fechado. Acordamos cedo na segunda para ir no horto e estava fechado. Ontem também estava fechado, então as coisas estão abrindo só hoje. Então hoje a gente está aqui na correria, indo na rua resolvendo as coisas que tem para resolver, para comprar também, para fazer lá. E quebrou a gente, o crente crente que segunda-feira a gente ia deixar o jardim de inverno pronto e as coisas fechadas, gente. E vocês estão me mandando muito... Eu estava falando com vocês, eu cheguei no horto e parei de falar. E vocês estão me perguntando muito sobre o ralo, se não vai ter ralo no jardim de inverno. E sim, gente, vai ter saída de água. Não tem como deixar lá sem ter saída de água por conta da chuva, né, que ali vai ser aberta. A gente pretende futuramente colocar um pergolado, mas um pergolado aberto. Então tem que ter um ralo para sair água da chuva, para sair água também, que a gente vai molhar a planta. E vocês me perguntaram muito, tanto lá nos comentários do vídeo, como aqui também no direct. E sim, vai ter ralo. E vocês estão me mandando também muito direct, falando para mostrar tudo do Bruce, para mostrar bastante o Bruce. Pode deixar, gente, que eu vou mostrar todas as fases aí do nosso novo bebê. Eu já tenho mais de mil fotos dele aqui no meu celular, que eu tiro foto dele, as meninas tiram a foto. E me envia a foto que elas tiram. Então eu vou gravar tudo para vocês. E estavam me perguntando também quanto tempo ele tem. Tem um mês. Ele completou um mês no dia 27 agora, que passou dia 27 de fevereiro. E eu vou dar a vacina nele com 45 dias. Vocês estavam me perguntando sobre a vacina, se ele já tomou a vacina. E ele vai tomar com 45 dias. E quando ele tomar a vacina, eu vou gravar para vocês. Eu gravo aqui também, lá para o canal, indo levar ele para tomar a vacina. Remédio de verme, ele já tomou as duas primeiras doses que a Francine deu. E eu vou dar a terceira dose. E eu acho que é sábado. É sábado, tem que dar ele. Quando ele estiver com 35 dias. E eu vou mostrando tudo para vocês. O desenvolvimento desse bebezinho. Porque agora ele está pequenininho, mas ele vai ficar bem grandão. E eu vou deixar até o arroba da Francine aqui. Para quem também quer ter um bebezinho. Ela trabalha com isso. E tem várias raças, não só charpei. Tem outros tipos de raças também. E ela cuida com muito amor, gente. Muito carinho. E a gente vê o carinho, o amor que ela tem pelos cachorros dela. Então, quem tem interesse, eu vou deixar aqui. Vamos lá, se informa. Pergunta a Francine. Ela vai mostrar a foto para vocês. O Bruce ainda tem um irmãozinho. Que ele é chocolate lindo. Tinha irmãzinha também. Já foi, né? Já encontrou a sua família. E tem um irmãozinho. Que é o chocolate lindíssimo também. Então, quem tem interesse, entra lá em contato com a Francine. Ela vai te explicar aí melhor. Passar todas as informações. E vocês vão amar, gente. Porque ela cuida muito bem, muito bem. O carinho e o zelo que ela tem pelos animais me encantou. Porque ela cuida com muito amor. Muito bom.